Rita tenta convencer Rui a não entrar na briga pela guarda da filha. Tô começando agora a me entender com a Lígia. Não é simples, mas eu tô levando essa situação com o meu jeitinho. Rita, eu vi a Lígia segurando a criança no colo. Com esse negócio de pedir, você não vai conseguir nada com ela. Eu vi, com um jeitinho. É capaz dela mandar você pastar a qualquer momento. Hoje, Malhação. Toda forma de amar.